Hora dos memes, bora dar uma olhada aqui o que que nos aguarda desta vez, certo? Quando falo pro Nutri que sinto muita vontade de comer doce, ela responde, esquenta uma bananinha no Nutri. Ai que ódio que eu tenho de receitas que vão banana... Ai, você está com vontade de comer doce? Vou te ensinar a fazer um brownie super fit. Aí a massa do brownie é banana amassada com cacau 100%, que ódio, que ódio. Quero comer doce, não quero comer banana. Ah, banana é doce, eu quero comer doce, doce de chocolate, açúcar. Eu não tenho nada que comentar aqui depois dessa declaração da Isabela aqui, né? Fiquei um pouco alterado, me desculpem. Agora o último é o Hudson Ricardo, a camisa do Palmeiras não é uma camisa, mas sim a minha primeiro Pelé. Quê? É isso, é isso, faz assim. Minha primeira pele. Pele? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, gente, meu Deus, gente, eu acho que depois dessa eu tenho que ir embora. Não, não é possível, não é possível. A minha primeira pele é foda, mano. Eu não vou julgar, não, porque todo dia aqui nos vídeos, eu não sei se o editor deixa ou corta, mas todo dia aqui nos vídeos, o Léo lê alguma coisa errada todo dia. Não tem um vídeo que ele não dê um erro desses. É por isso que eu nem ri, mano. Eu não coloco a identificação. Gringo, finalmente aprendi todas as gírias. Ai, tá vendo? Todo o vídeo. Viu? Tá vendo, galera? Tá vendo? Todo o vídeo ele fala alguma coisa errada. Gringo, finalmente aprendi todas as gírias brasileiras. O brasileiro mais fraco. Grita abaixo. É, grita abaixo é complicado mesmo. Ah, é verdade. Não faz muito sentido, né, mano? Eu já vi um gringo falando também daquele lá que a gente fala assim, é... Você conhece fulano? Aí a gente responde assim, não conheço, mas sei quem é. E o acabou de... Não, como é que é? Acabou de começar. Acabou de começar. É, acabou de começar também não faz sentido. Verdade. É, muita coisa que a gente fala não faz sentido. Faz sentido só pra gente. Eu com a família da minha mãe. Vamos ver. Ok. Beleza. Eu com a família do meu pai. Todos, vejo. Eu não entendi isso aqui. Eu entendi. Esse aqui sou eu com a família de qualquer um dos dois. É, o Leonardo é assim com as duas famílias. Porque o Leonardo, como ele é muito na dele, ele não tem intimidade com nenhuma das duas famílias. Então ele fica quietinho no meio das duas. Mas eu, com a família da minha mãe, sou exatamente assim, tá? A gente fala palavrão na frente do outro, faz piada, é nojento. E com a família do meu pai, eu realmente sou uma lady, uma pessoa que fala sobre investimento. É, você com a família do seu pai é daquele jeito mesmo, né? Inclusive você almoçando com a família do seu pai e com o seu pai. Tô. Mas de vocês, agora conversando com o seu pai. Vai se ferrar, cara. Comendo com o seu pai, ela. Vai se ferrar, cara. Conversando com o seu pai, ó. É, com ela. Tinto mesmo. Ela, não gosto de homem muito musculoso. Assim igual você, eu gosto. Fala isso pra mim, fala isso pra mim. Sim. É só que não desse jeito, né? Mas eu levo elogio, eu levo como elogio. É, eu tento explicar pra galera que o meu tipo é o tipo do nerdola, aquele magrinho que tem problema de escoliose. Igualzinho o Léo, cara. Bracinho fino. Igualzinho o Léo. Você é muito desastrado? Eu. O quê? Ai, demais, cara. O Leonardo é assim mesmo, tá? É, às vezes você levanta e esquece que você tá de fone, tá ligado? E aí você puxa a porra toda. É horrível quando isso acontece. Faz parte, faz parte. Esses dias eu fui pegar água, aí eu botei um copo d'água aqui em cima assim, Isabela. E aí no momento que eu botei um copo d'água assim, a água picou pra cima. Hum, picou pra cima. Nem era água, era Coca-Cola. Aí eu derrubei tudo aqui em cima assim. Foi horrível. Os gatinhos já vieram tomar, chegar a água. Aí eu falei, é isso. Com certeza eles acharam que era água. Limpe pra mim, gato. Limpe. Ai, cancelado, cancelado. Não, deixa o meu gato tomar Coca-Cola. Brincadeira, por favor. Eu deixei ele usar só Coca. Cola, Deus que me livre. Vamos ver se é cancelado. Brincadeira, porra. Me dá um lugar, por favor. Você tá tirando, né, Zé? Feminista. Que isso? Sotaque de BH vem como? Você tá tirando, né, Zé? Feminista, é isso aí. Tá vendo? Você que apoia o feminismo, é isso que vai acontecer. Você vai ter que ficar dando o seu assento para as grávidas. Quer dizer, eu não vou dar o meu assento para ninguém, não. Vou deixar bem claro. É, até porque o Leonardo nem pega ônibus. Olha essa cara de burguês safado dele, de Drake e da Shopee, só pra vocês verem se pega alguma coisa. Não pega nada. Pega só as mulheres casadas. Acima de 50 anos. Com herança, de preferência. Por conta do momi issues dele. Quando você é recém-habilitado e acha que tá arregaçando na baliza. Arregaçando, por favor. Arregaçando tem mais impacto. Acho melhor sair na luta do que você fica me assistindo e me chorando. Pô, tudo bem. Tá bom, amigo. Confia. É, isso aqui sou eu. Não é recém-habilitado, não. Já faz seis anos que eu tirei a carta e eu faço baliza desse jeito ainda. É, é. Aliás, eu não faço baliza. Porque quando tem que fazer, eu procuro uma outra vaga da qual eu não tenho que fazer. Mesmo que eu tenho que pagar sete quilômetros depois. Essa é a lógica de todo mundo, né? Você para no mercado, em um mercado que tem estacionamento, compra ali um suquinho de um real e vai embora. Sim. Compra bala de goma do pessoal que tá vendendo o estacionamento. Vai embora, pronto. Vou sumir no mercado. Eu reagindo aos meus problemas. Amanhã o Dico Abudry falou que vamos morrer. Ai, gente, eu queria tanto ser assim. Eu sou assim, cara. Eu não sou, eu não consigo. Eu adoro dormir. Dormir pra mim resolve todos os problemas. Ai, eu não consigo ser assim. Eu choro, choro. Vejo um vídeo muito triste no YouTube, continuo chorando. E durmo ali no meio do meu rã e choro. Se WWE é falso, então como vocês explicam isso, ateus? Vamos ver. O que que é isso? Todo mundo sabe que WWE é de verdade. Ah, velho. É óbvio. Eu nem sabia que tinha diferença, gente. Calma aí. Você não sabia que tinha diferença do quê? De WWE pra aquele MMA? Qualquer outro? Caraca, tá entrando uma seara tão perigosa. É igual. É toda a mesma coisa. Não, mas quem me explica... É UFC isso mesmo. Tudo igual. WWE e UFC. Quem me explicou foi o Leonardo, que eu nem sabia que tinha esse tipo de coisa. Eu realmente sou uma pessoa que não viveu muito o que a vida há de proporcionar pra uma pessoa da minha idade. Cara, eu quando conheci WWE quando eu era criança, eu fiquei viciado em WWE. Cara, eu assisti muito esse negócio na minha vida. Mas é nesse nível aqui mesmo? Não era exatamente nesse nível, mas também não era muito longe disso não, tá? Entendi. Assisti muito o John Cena. Assisti muito o The Rock. O The Rock é de WWE? Ele começou como lutador de WWE. E pra quem não sabe, WWE é uma luta onde tudo isso é real. Realmente a serpente ali é encantada, o braço dele foi encantado. E pra quem não sabe, o MMA, o UFC é fique, é de mentira. Aquele sanguinho é falso. É, tudo falso. Mentira. Assisti muito o Rei Mistério, o Undertale. Eu lembro quando enterraram vivo o Undertale e ele ressuscitou assim. É? É. O cara é brabo, filha. O Batista, né? Hoje em dia faz aquele cara lá do Guardiões da Galáxia. Tô invisível agora. Não tô invisível. Já? Eu não sei o que é, mas assisti Guardiões da Galáxia. Você aí, comenta aqui embaixo. O fã da DC, comenta aqui embaixo pra nós descobrir. Alunos, chega sem uniforme. Escola, vou ligar pros seus pais. Aluno sofre bullying, toma sexo. Escola. Será que... Nossa, cara. E é pior pra mulher ainda, porque na nossa escola as meninas não podiam ir de calça rasgada. Mas, gente, vocês podem falar, ah, calça rasgada, ok, né? Tem gente que vai, tipo, com calça parecendo que é um short, né? Calcinha. Não. Era qualquer rasguinho. Inclusive, aquele rasguinho, Léo, que embaixo tinha tecido jeans, mas mesmo assim não podia. Uma vez na quinta série, um moleque queria me bater e ele reuniu 40 moleques da outra sala pra me bater. Eu acho que literalmente tinha isso, uns 40 moleques. E aí, no outro dia... Eu não apanhei porque um carinha da barbearia não deixou eu apanhar, né? Ele viu a covardia que eles estavam fazendo comigo. Ai, mas você, pra ter 40 moleques querendo te bater, tu era muito insuportável, muito chato. Sabe quem os moleques me ajudou? O neto. Mas ele era... Ninguém levava ele a sério. Ele tinha 30 centímetros na época. E olha lá. Mas ele foi mó bonzinho comigo. Os meus colegas foram embora. O L'Oreal vazou. O feijão vazou quando eu vi que os moleques estavam chegando. O neto correu atrás de mim e falou assim, Léo, vamos pra minha casa agora. Porque eu tava ali no bequim, né? Nesse bequim aqui da frente. Ele pegou e falou assim, vamos pra minha casa agora. Vamos olhar pra trás. Vamos pra casa. Ele chegou e falou desse jeito comigo. Eu já fiquei em choque, tá ligado? Aí quando eu olhei pra trás, a gente tinha 40 moleques. Parecia cena de filme com esse moleque com pedaço na mão, slow motion, assim. E tinha um repetente lá que já devia ter uns 18 anos. Eu tava aqui na série. Falando assim, se correr é pior. E eu tava, mano, mas você vai preso, você bateu em mim. Você sabe, né? É óbvio que eu não falei isso pra ele. Eu pensei. É óbvio. Você não tem essa audácia. E aí, no outro dia, quando a minha mãe foi na escola reclamar pelos meus direitos. Sabe o que a diretora fez? O quê? Fez eu assinar uma ocorrência. Certíssima. Certíssima, porque você foi delator e ela já ensinou que o X9 é punido. Cara, os moleques queriam bater. Os 40 alunos assinaram a ocorrência e eu assinei uma ocorrência. Como? Eu era vítima. Leitor mais fraco da Bíblia sagrada. Você lembra da história da Bíblia? Sansão e Golias. Sansão todo poderoso, com armas e tudo mais. Davi com apenas uma pedrada de cilingue. Matou Sansão. Entendeu? E ficou pra história. É assim que a gente tem que fazer. Verdade. Ai, eu me perdi aqui. Ai, gente. É assim, então, que é crossover? Isso aí foi antes ou depois de Golias cortar o cabelo de Sansão? Trabalharam? Trabalharam? Só de pensar, fico cansado. Ah, eu também. Nossa senhora. Depois que eu venho, tudo bem. Graças a Deus, aqui o que a gente faz não é trabalho, é só hobby, né? Então tá tudo tranquilo. Aqui tá tudo bem, tá? Isso me lembra que essa semana eu tava na academia e tinha uma senhoria me encarando. Ela me olhou de cima a baixo, olhou assim pra mim e falou assim... Você treina pra ficar com corpão ou pra ficar magrinha? Aí como ela já me deu um olhar de julgamento, eu falei assim... Hum, pros dois. Aí ela olhou e falou assim... Mas você trabalha com o quê? Eu falei assim... Com internet. Nisso? Não. Então, aí ela me responde falando assim... Ah, entendi. É porque quem trabalha mesmo fica cansado de vir aqui durante a semana, né? Mesmo que seja só pra ficar magrinha, que nem é o meu caso. É, fica ruim porque eu trabalho, né? E aí, diferente de você, eu tenho tempo. Eu não tenho tempo pra ficar aqui. Podia ter dormido sem essa. Aí eu fiquei tipo... Mas eu falei cinco segundos atrás que eu trabalho com internet. Por que que você tá desmerecendo o meu trabalho? Vamos fazer pão com manteiga. Primeiro passo, corte o pão. Corte o pão. Sim, importante, né? Segundo passo, passe a manteiga. Tente fazer bem no meio. Assim, passa a manteiga. Tá. Tente espalhar o uniforme. Poupar umzinho com manteiga é bom, hein? Desse jeito? Beleza. Assim, tá com pouca manteiga. Moça, tá com pouca manteiga. Tá meio velho, né? Nossa, moça. Moça ou moça. O pão do primeiro vídeo tá gostoso. Tá fresquinho, tá? Apesar que eu gosto de pão branquinho e muxibento. Sabe aquele pãozinho assim que parece que tá cansadinho? Ai, que delícia. Eu gosto daquele... É brincadeira do pão. Ah, velho. Que nojo. O pessoal tá almoçando, Leonardo. Agora conta o que é brincadeira do pão. É com leite. O pão com leite. É. Eu indo matar uma aranha. Tá, ok. Me desculpe por assar você. Eu não sabia que isso... Eu não sabia que ser visto custaria a vida. Claro que custaria a vida. Já fica de dica pra... Não, não tenho dó. Não, não olha pra mim com esse olhinho aqui não. Piso mesmo, foda-se. Ai, mas eu achei ela bonitinha. Mas na vida real eu só piso mesmo. Bonitinha. Ah, tadinha dela. Eu falo isso jogando SBP assim, sabe? Exatamente. Pove, seus amigos sabem que os efeitos sonoros do Discord existem. Inclusive, vou até mandar um alzé da mãe aqui pra ele. Ah, eles desativaram. Poxa vida, tá desativado. Passa vasilhada no c... Vai. Cadê tuas curas? Já usou? Já usei. Ou você foi sem? Já usei. Isso, cara. Isso, cara. Mano, que conversa é essa? Eu usei o que tava aqui também. Que conversa é essa? Passa v**** linda no c... Você já usou. Só conversa saudável no Discord dos amigos do Léo. Caralho, cara. Que que foi isso, velho? Ai, se tivesse sido combinado, não tinha sido no tempo perfeito. Na sincronia perfeita. Mano, que que porra foi isso? Ai, cara, muito bom. Vai pro vídeo. Memória desbloqueada que foi. Hoje, a animação é total na tela da TV Globinho. Legal. Tem confusão à vista com George. Essa montagem tá meio mal feita. Quem liga? Nossa, cara. Três espiões. Eu assisto até hoje. Demais. Mediamente você vê que isso aqui é uma montagem, eu não tá... Ai, Léo, é óbvio que é, né? Você acha que a pessoa falou pra Globo passar a programação da TV Globinho pra ela filmar a tela da TV. Eu acho que devia ter feito isso. Pra você ficar mais realista, mais legal, entendeu? Nossa. Eu não gostei não, eu me sinto enganado. A TV Globinho era nove e meia da manhã. Nossa, era tarde TV Globinho, né? Que delícia. A nove e meia da manhã era tarde pra você? Não, eu acordo meio-dia, mas eu acho... Mas eu acho nove e meia da tarde do mesmo jeito. Cara, eu não tô em choque com a conversa do Discord, mano. Não sei muito. Eu quero muito saber o contexto que tava. Ô, Frank. Oi. Eu tava gravando um vídeo aqui agora. Aí apareceu um bagulho que a galera tava falando de mandar áudio no Discord. Aí eu desmutei o Discord aqui que eu ia mandar um áudio, sabe? Pra vocês. Aí no momento que eu desmutei o Discord, você tava falando assim, ó. Passa a vazinha no cu. Vai. Eu vim aqui questionar. Eu vim aqui questionar. Qual era o contexto? Isso vai pro vídeo, tá? Só pra constar. Qual é o contexto, Fernando? Pelo amor de Deus. É porque o Lucas tava morrendo no Tarco Vinho. O único jeito de eu morrer era passar a vazinha no cu. Ah. Mano, ficou no tempo perfeito, velho. O Léo desmuteou. Você tava. Passa a vazinha no cu. Vai. O cara do YouTube perguntou. Já passou? Ficou muito errado, mano. Ele passou, mas não foi o suficiente. Morreu da noite. Obrigado, Fernando, pelo entretenimento da madrugada. Isso aqui não é um meme, mas eu achei incrível quando eu vi. Então eu resolvi trazer pro vídeo pra vocês. Esse maluco aqui é muito bom, mano. Olha a qualidade dos vídeos dele. Cara, muito boa mesmo. Ele que fez isso? É, acho que sim, né? Caraca. Eu só achei esquisito dele ter botado na... Ah, então. Fica aí, pra vocês. É, vira a tela do celular e nesse exato momento... Ai, meu Deus. Eu tô caindo, pô. Para de virar a tela do seu celular, cara. Eu vou cair aqui. Nossa. Mas é muito bom. Esse cara manda muito, velho. Muito bom. Eu achei muito legal isso aqui. Achei nostálgico. Muito mais do que a TV Globinho fake que a gente viu lá. Ah, não fala um negócio desse. E aí it is. He の방ei.